Moraes Paredão, Marrito Paredão, J.L. Paredão, Adelson Pagodrão, Máscara Paredão, Golzinho Treino e Terra, ó, segura aí máquina aí, ó, vai Moçando na peça dos maloca a noite toda, relaxa, tá embraçada, essa porra fica burta, é uma por cima da outra, é a checa batendo com a outra É a checa batendo com a outra É dia de festa e a chuca fica louca, vai roçando na peça dos maloca a noite toda, vai roçando na peça dos maloca a noite toda, relaxa, tá embraçada, essa porra ficou burta, é uma por cima da outra É a checa batendo com a outra É a checa batendo com a outra É a checa batendo, 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 batendo com a outra É a checa batendo É a checa batendo com a outra É a checa batendo com a outra É a de acabar vendo Oh, estourou Ruído lança